Fala povo do Youtoba, só no Game Plenária, mais uma vez o Alex aqui com vocês, pra que? Pra gente fazer o vídeo do que será a conquista da minha platina de número 178, sim, que é do jogo Dead Island 2, eu já tô no jogo, como vocês estão vendo, deixa eu mostrar, dar uma pausa aqui, ó, ó lá, Dead Island 2, que foi um jogo que veio na PSN Plus Extra, eu não lembro exatamente de qual mesmo, mas vou colocar aqui embaixo, e vou mostrar pra vocês aqui que falta apenas um troféuzinho para eu platinar este jogo. Vamos lá, entrando no meu perfil aqui, lembrando, só considerando, ó lá, tá 177, né, então será de número 178, considerando só o jogo base, eu vou jogar, é bem provável que eu vá jogar o New Game Plus, que é uma DLC gratuita, essas duas não, essas duas são pagas, mas essa aqui é bem provável que eu vá jogar. Mas considerando só o jogo base, eu vou mostrar pra vocês que falta um troféuzinho só apenas, e é esse cara aqui, ó, conclua a primeira categoria de todos os desafios de sobreviventes, pegando esse aqui, eu pego a minha platina. Bom, o que que eu tenho que fazer, deixa eu voltar pro jogo, o que que eu tenho que fazer pra pegar isso que falta? A categoria de sobrevivente, ó, eu entro aqui no menu, venho aqui em desafios, aí vou no desafio de sobrevivente, basta pegar, pra todos os troféus de desafios, não precisa completar, basta pegar o primeiro nível, como vocês estão vendo aqui, ó, todos eu tenho o primeiro nível, no mínimo, né, no caso, no mínimo o primeiro nível, e falta só isso daqui, ó, lista de ricos de Hollywood 1, acumule um milhão em dinheiro, eu já tenho 986.709, então falta bem pouquinho, basta eu vender acho que duas armas que eu já vou conseguir a platina, então o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, que é uma área de segurança, deixa eu ver se eu tenho armas aqui comigo, não tem, eu preciso pegar umas armas, então eu vou pegar umas armas aqui do meu cacifo, eu preciso de 14 mil só, com três armas é bem provável que eu já consiga, então eu vou pegar, deixa eu ver, vou pegar essa aqui, um, dois, três, vou pegar quatro, vai, só preciso de 14 mil, eu acho que eu consigo, com duas ou três eu consigo, beleza, então vamos lá, salvou, agora o que que eu vou fazer? Atenção, atenção, eu vou aqui, I know where to find the best supplies on the beach, yeah, 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 baby, é o segredo comercial, beleza, agora o que que eu vou fazer? Eu vou vender, tá aqui o comerciante, ó lá, aqui são as opções de compra, vender, é ó, só com duas eu já consigo, ó, só duas, então atenção, vai pivocar meu troféu, atenção, eu vou vender, vende uma, vende duas, vem, Mas por que que não veio? Não deu ainda? Tá lá, habilidade de sobrevivência, oh yeah, vem, 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 e vem, vem troféu, vem, 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 who do you voodoo, oh fucking yes, tá lá, moleque, mais uma platina pra contar, deixa eu sair aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês aqui a, o pier de Santa Mônica, meu, muito louco, eles fizeram isso de uma forma muito bem feita, só pra mostrar um pouquinho do jogo aqui pra vocês, ó o pier de Santa Mônica, que foda, mano, estamos em Los Angeles, aqui tem zumbi pra caramba, ó uma na cabeça, seu trouxa, da hora, moleque, mas tá lá, só queria mostrar isso mesmo, então, então, peraí, é aqui que eu vou fazer agora, vou sair do jogo, voltar ao menu principal, tá lá, o que que eu vou fazer agora, eu vou sair do jogo, e vou mostrar a minha platina de número 178, tá lá, 178, e ela está aqui, colete todos os troféus de Dead Island 2, ou, poquinha, não queria mostrar o vídeo, mas tudo bem, foda, tá lá, platina de número 178, eu gostei demais desse jogo, vou colocá-lo na saga das platinas, eu espero que você tenha gostado, gostou do vídeo, gostou do que eu falei, gostou da análise, curte, se inscreve no canal, e comente que eu respondo todos os comentários, nos vemos na próxima platina, no próximo vídeo, até lá, valeu demais, pelo apoio, pela força, falou! Tchau! 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 Obrigado.